O que que levou o senhor a entrar pra bancada celestial? Vai me dizer que o senhor tem um projeto? O senhor vai me mostrar os projetos então? Primeiro projeto pro trabalhador e trabalhadora brasileira. E ele não pensou nisso. Todo trabalhador, quando for receber o salário, ele recebe o salário e terá como bondo, e automaticamente ele recebe o bondo. Outro projeto pras mulheres. Só a mulher que nasceu em São Paulo, viu? Ela terá direito quando receber o salário, viu gente? Isso aí é pra todas as mulheres. Toda a senhora... Mostrou a documentação, você recebe os tarários, e já terá direito de receber o... a casa da coisa da vítima de defesa. Entendeu? Todas já terão direito de receber. Entendeu? Nada. Bom, não é questão de ignorância e não é comigo. O importante é avançar e vencer as eleições. Ah, mas o senhor tem a ficha suja. Uma sujeirinha ali, uma sujeirinha. Passa um pano, limpa tudo!